Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera, galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho épico de GTA V, onde eu vou ensinar você a bugar no mapa. Então você vai ter que estar a mais ou menos aqui, é, mais ou menos, mais ou menos aqui é onde eu estou. Como vocês podem acompanhar, com o carro virado desse jeito aqui, certo? De costas para o mar. Então você vai vir aqui, vai apertar Start. Aliás, vou esperar o Gui me chamar, você pode muito bem colocar a última localização, apertar Start, vir aqui em GTA Online e simplesmente encontrar a nova sessão. Mas como vai, talvez, bug e eu quero fazer o vídeo funcional, então eu vou pedir para que o Gui me chame, certo, galera? Então é o mesmo sistema daquela de ficar com o carro indestrutível. Você vai entrar aqui na sessão dele, vai esperar subir as nuvens. Quando estabilizar, começar a descer, você vai apertar o triângulo que nem um retardado. Então vamos lá, solicitando informações da sessão de GTA Online. Vamos aguardando aqui, tem certeza que deseja ir sim. Então agora, ainda não, mas agora na hora que começar aí, agora é a hora, galera, certo? Tá saindo da sessão, deixa eu parar aquela ampulhetinha ali, ó. E aí na hora que ela começar a descer, você vai ficar apertando o triângulo que nem um retardado, certo? Nada mais é que você vai bugar o mapa aí como se você estivesse pulando de paraquedas ali, como você viu naquele outro vídeo a qual eu fiz, que simplesmente, ó, o Vitão colocando like, galera, simplesmente eu buguei o carro. Então vamos lá, que é quase o mesmo procedimento. Vamos ver se vai dar certo, já era. Buguei, tô aqui, ó, debaixo do mapa, tô dentro do mar na realidade. Então como vocês podem acompanhar aqui, ó, eu buguei aqui no mar, e aí você vai subir um pouquinho como você tá, ó, nadando embaixo do mapa. Totalmente nadando debaixo do mapa. E como vocês podem acompanhar, o meu carro tá aqui, ó, aqui em cima. E cadê o Gui, cara, enchei de Gui? Ele deve tá por aqui, velho. Vamos ver se a gente consegue achar ele. Aqui, ele tá aqui do lado do carro, ó, como vocês estão vendo ali, ó. Ele tá ali, eu não consigo sacar a arma, certo? Porque eu estou na água, por esse simples fato. Mas vocês podem ver que o Gui tá ali na paradinha, lá, dançando um rock do maneiro ali, certo, mano? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Se você gostou, deixe seu like. Gostou mais ainda, favorite o vídeo, né? Na inscrito do canal, gostou do que viu, se inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição. Não esqueça de adicionar nada pra que você não possa perder nenhum conteúdo. Se você descer muito aqui, você vai acabar caindo no lindo. Às vezes deve estar se perguntando, Dato, que voz é essa? Você tá desmotivado? Não, velho. Eu acabei de chegar num casamento. Tô sem horário pra gravar. Perdi a minha sexta-feira inteirinha no casamento do Bião. Não que eu perdi, porque foi um casamento muito louco. Maravilhoso, felicidade do meu irmão aí. Mas eu acabei não tendo tempo de gravar. Então, tô gravando agora a 1h21 da manhã. Então, por isso dessa voz aí eu não poder falar um pouco mais alto. A internação tá desse jeito. Então, desde já, meu, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E eu fui.